E minhas amigas, meus amigos, com imenso prazer ter ao meu lado o nosso querido amigo Alex, que é da Autobraga. Autobraga é esse novo conceito em comercialização de automóveis em nossa cidade e toda a região. E hoje abre as portas para receber e recepcionar todos os participantes desse grande evento promovido pela Santa Casa. O primeiro encontro, a primeira edição da Corrida e Caminhada à Saúde e vai falar pra gente, né Alex, do prazer de estar abrindo as portas da Autobraga, fornecendo toda essa estrutura para que um evento dessa magnitude acontecesse na manhã desse domingo. É uma satisfação para a Autobraga estar acompanhando, participando, se envolvendo na parte da saúde, nessa colaboração onde os eventos de corrida acontecem. E, assim, a gente quer que as pessoas participem mesmo para poder pegar esse costume, né, de caminhar, de correr, desenvolvendo a parte da saúde em si. A Autobraga defende isso. O culto, a saúde e a qualidade de vida, muito importante. E a Autobraga, não só presente no seu dia a dia, podendo proporcionar a você todo o melhor negócio em automóveis que você queira, mas participando ativamente na vida, na qualidade de vida e na integração da sociedade como um todo. Parabéns, leve a Marquinhos, a todos os amigos aqui da Autobraga, nosso abraço, obrigado e a consideração da Santa Casa pela importante participação de vocês, viu Alex? Obrigado, obrigado, obrigado para todo mundo, todos os participantes, obrigado mesmo, tá? Um prazer. Alex, a Autobraga presente nessa grande manhã de domingo, na primeira edição da Corrida e Caminhada da sua, da minha, da nossa Santa Casa de Bragança Paulista.